Bom, o show tem que continuar, então vamos pegar um pouco da surpresa de macarrão e... Pujam! Pujam para salvar os monstros! Eu quero sair daqui! Corram! Saiam! Eles ficaram loucos! Vem por ondas! Meu Deus! Está vendo o que os monstros estão fazendo? Estão colocando sensíveis de metal no micro-ondas! Não podem fazer isso! Fiquei aqui, morro! Fiquei aqui! Fiquei aqui! Fiquei aqui!